Estamos de volta com o programa da comunidade, a gente volta esse bloco falando com você que está aí do outro lado sobre segurança. Segurança para quem está ralou, ralou, ralou para passar numa universidade federal e agora está passando um aperreio. A segurança da UFAM foi discutida em uma reunião na Assembleia. A ideia é melhorar o policiamento dentro do campus. A gente já trouxe para você que está aí do outro lado, que tanto os alunos quanto os professores têm sofrido com os reiterados furtos e roubos que têm acontecido, os assaltos que têm acontecido dentro do campus universitário da UFAM. E é o que a gente vai trazer agora de destaque aqui no programa da comunidade. Roda para mim, Cris. No estacionamento, na parada de ônibus, quem passa por aqui não esconde a insegurança. Sempre acontece assaltos por aqui, dentro dos ônibus. Aí sim aparece alguém e depois some de novo. A área é grande. O terreno da UFAM tem 6 milhões de metros quadrados. É uma imensidão, por onde passam 40 mil pessoas todos os dias nos três turnos. Eu acho que a entrada de pessoas estranhas aqui, às vezes tem locais que são bem abandonados. Apesar dos alunos reclamarem dos assaltos e outros crimes dentro do campus, a reitoria diz que isso não tem acontecido com frequência. Não temos tido nenhum arrastão dentro do campus. Não temos tido estupro dentro do campus. O campus tem hoje sim um sistema de monitoramento com câmeras que foi ampliado. Nós temos uma quantidade significativa de seguranças terceirizadas. São mais de 150 seguranças colocadas no campus. Alunos e professores chegaram a pedir a instalação de um posto avançado da polícia militar dentro do campus. Mas não tiveram resposta da Secretaria de Segurança Pública. A proposta foi levada à Assembleia Legislativa. O assunto foi discutido com representantes da Comissão de Segurança da Assembleia. Nós sabemos de um conflito de competência, sabemos que isso gerará uma animosidade, porém, nós também queremos saber se, por conta desses motivos, nós vamos fechar os olhos para sequestros, estupros, roubos, furtos e todos os crimes que ocorrem dentro do campus da UFAM. A Polícia Federal enviou nota à comissão e dá autonomia para a Polícia Militar também fazer o policiamento ostensivo. Nós pedimos apoio à Polícia Militar e temos colocado uma viatura em frente ao campus. Nos próximos dias, a Reitoria e a Secretaria de Segurança Pública devem discutir as alternativas para melhorar a segurança dentro do campus universitário. Olha, gente, também se tiver arrastão e estupro, perder o controle do negócio, né? A gente não pode mesurar o crime. Ah, vamos agradecer que não temos um estupro aqui na UFAM, mas nós temos assalto. Mas assalto tudo bem, a gente engole. O que a gente não engole é um estupro? Não, não dá. É um campus universitário. É um lugar para estudo, um lugar para reflexão, um lugar para produção literária ou o que quer que seja. Não dá para o estudante ir com medo de ter a bolsa celular furtado. E outra, se quem está roubando furta, porque a diferença de furto em roubo é a violência. O roubo, a pessoa está ali com a faca ali na tua cabeça, na tua cara, e o furto levaram sem ninguém ver quem foi que levou. Agora, a gente não pode esperar que o pior aconteça. Eu acho que é esse o caminho, tem que se pedir socorro. Pede socorro para a comissão de segurança da Assembleia, pede socorro para a Secretaria de Segurança, pede socorro antes que aconteça um estupro ou um arrastão. Ou pior, um latrocínio. Porque se acontece de ter roubo dentro da UFAM, roubo, e esse roubo, eu estou falando já da violência, a possibilidade do caboclo que está lá roubando, e eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre reitero aqui, e não sou eu que estou inventando, são estatísticas que comprovam que a maioria dos roubos acontece por usuários de drogas e por causa do tráfico de drogas. E aí o caboclo que está lá na fissura querendo a droga, a pessoa dá uma resistida, ele acaba matando alguém por um celular, por uma mochila, por uma bolsa. Não podemos esperar que a situação chegue nesse ponto. Se é para investir em câmeras de vigilância, que não vai evitar, mas vai coibir, vai tentar diminuir a ocorrência de furtos e roubos dentro da UFAM, que seja, que investam, peçam recurso federal, é uma UFAM, dá um jeito. O que não dá é para o aluno que ficou ali, olha, suando, porque passar numa UFAM não é fácil, é muita luta, muita batalha, muito trabalho, a pessoa está ali se dedicando horas a fio para chegar lá dentro e ficar com medo de estudar ou ficar com medo de ir para a universidade, porque está tendo roubo? Porque eu estou mais segura lá na frente de casa do que dentro de uma universidade federal? A universidade federal agora está igual a rua? Que se você andar desavisado, você vai ser roubado? Não dá. E não é de hoje que nós mostramos reportagens aqui sobre esse receio, tanto do corpo docente quanto do corpo discente, tanto dos alunos quanto dos professores. Não é de hoje que nós mostramos essa denúncia aqui. O professor não pode esperar vir aqui e dizer, ah, a gente também não está falando de arrastão e nem de estupro. Não dá. Não vamos esperar isso. São 11 horas e 38 minutos, a gente segue falando de polícia, dessa vez a gente fala da Polícia Federal. A Polícia Federal deflagrou hoje cedo uma operação de combate à pedofilia. Foi o Juscelio, né, diretor? O Juscelio Paiva foi conferir o cumprimento de mandados de prisão e de apreensão, e é o que a gente traz agora. O nome da operação é Lupus Agnus, que é lobo em pele de cordeiro. Essa é a tradução mais ou menos, porque é um nome em latim, a gente acha que seja mais ou menos essa a tradução, já que Lupus é lobo e Agnus é cordeiro. Vamos trazer aqui no destaque, na tela do programa da comunidade com o Juscelio. Juscelio. 40 policiais federais estão nas ruas desde as 6 horas da manhã para cumprirem seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão. De acordo com a Polícia Federal, até o momento, um homem que não teve o nome divulgado foi preso e outras quatro pessoas foram trazidas até a sede da PF para prestarem esclarecimentos. A operação Lupus Agnus, que significa lobo e cordeiro, tem o objetivo de combater crimes de pedofilia e a divulgação de imagens e conteúdos pornográficos na internet. De acordo com a PF, no decorrer das investigações, apontaram que o homem teria abusado de pelo menos 10 crianças e todas pertenciam à família dele. Segundo a PF, ele usava um cargo que ele tinha dentro da igreja para atrair as vítimas. De acordo com a Polícia Federal, o nome da operação chama-se Lupus Agnus, em alusão à fábula de Caio Júlio Fedro, escritor que introduziu a fábula na literatura, dando ares mais modernos. A Polícia Federal informou ainda que até o fim do dia deve ser divulgado um balanço da operação. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. O fato é que estão sendo cumpridos os mandados de busca e apreensão e também de prisão. Agora, é uma doença, né? Isso é uma doença. Um cabra desse, eu não sei, a gente tem que tratar com muita psiquiatria, tem que chamar um clínico geral, eu não sei não, viu, minha gente? Porque o caboclo ter vontade de mexer com criança é um caboclo que tem que ser uma prisão assim com muitos anos. É por isso que às vezes eu sou favorável, às vezes não. Meu posicionamento é esse, me perdoe aí, eu sempre defendo aqui que ninguém tem que bater e ninguém tem que apanhar, não, porque cometer um crime. Mas que eu acho que o nosso sistema prisional tem que ser revisto, tem. Tem gente que não tem condições de viver em sociedade. Tem que ser trabalhado muito, com muita psicologia, para poder sobreviver em sociedade. A gente traz aqui, relembra o caso do bandido da Luz Vermelha, que estuprou e matou uma série de mulheres, foi preso há centenas de anos, mas cumpriu 30, porque é o máximo que se cumpre de pena aqui no nosso país, foi solto, um mês depois foi morto, porque ele mais uma vez reincidiu, foi tentar agredir uma mulher, veio um homem e acabou matando o bandido da Luz Vermelha. Pesquisem na internet quem foi, vocês vão ter outras informações. Então eu acho que a gente precisa se rever no nosso sistema prisional. Tem gente que não tem condições de viver em sociedade, não. Tem que ficar preso em tratamento o resto da vida, porque tem doença que não tem cura. São 11 horas e 41 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade, a gente muda de assunto, vai trazendo outras informações na ronda policial, vai trazer denúncia de comunidade. Mas enquanto isso, eu vou te dar uma dica muito legal, que você sempre acompanha aqui no nosso programa, né? Vem aqui comigo, vem. Presta atenção nessa dica que eu tenho pra você. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima dos 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio a partir dos 40 anos. Mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio, você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores na coluna, nos quadris, e isso me incomodava muito, porque eu sou uma pessoa ativa. Então eu fui ao médico e foi diagnosticado a osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar o calcitrã. E foi ótimo, porque aos poucos eu fui vendo que eu melhorava e hoje eu não sinto dor nenhuma. E posso até dançar, que eu gosto muito, né? Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisar de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo calcitrã. É o calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu? Troca de farmácia, mas não troca de produto, não! Vocês estão sentindo falta, né? Olha aqui, o pessoal que estava em casa, ó. Olha, o pessoal que estava em casa fazendo o beicinho. Dá um look aqui no meu beicinho, Rui. Não deu-me livre. Ah, nem vai ter agora premiado hoje. Vai ter sim. Muda esse beijo para um sorriso. A gente tem agora premiado sim. Eu quero aproveitar aqui para mandar um beijo para o Sidney, lá da peixaria do Almirante, que está assistindo a gente. Sidney, eu tenho que te mandar um beijo, peixinho, coração explode. Porque a gente é tão bem tratado aí que dá vontade de voltar o tempo todo. Mas voltando aqui para o nosso agora premiado, hoje a gente tem o bolo prestígio. Agora, dá um look nesse bolo caprichado. Olha só esse bolo lá da vovó Tereza, lá do seu Salu e da Dona Vê, Salustiano e Verônica. Verônica é filha do Salu, é ela que dá esse capricho todo, é Salu? Olha só o detalhe desse bolo. Olha só aqui em cima os morangos. Olha os detalhes. Gente, isso aqui é o tipo da comida que a gente primeiro come com os olhos e depois come com a boca. Mas eu não demoro muito comendo com os olhos não, porque eu já quero logo comer com a boca. Bolo da vovó Tereza é o nosso agora premiado de hoje. Você que tem do outro lado vai ligar, 3307-3951-3307-3952. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Tem dois lugares o bolo da vovó Tereza, viu minha gente? Fica no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Aceita a encomenda, pode pagar com todos os cartões e você liga 994-26-7161 e 982-72-2639. Pede para falar com o Salustiano, que é uma pessoa maravilhosa, super simpática, já veio aqui no programa, já acompanhou o programa inteiro na primeira vez que ele trouxe o bolo ou com a Verônica, que é a filha dele, que eu tenho certeza que é do mesmo naipe, também super simpática, super atenciosa, porque deve ter aprendido com o pai. Um grande beijo para todo mundo do bolo da vovó Tereza. Salú, Veró e você que está aí do outro lado também. A gente vai para o intervalo com essas imagens. Vamos para o intervalo com as imagens do bolo e também com as fotos do nosso WhatsApp. Você que está aí, não sai daí não, a gente vai para o intervalo, volta já já. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri